Fala galerinha que curte o meu canal, beleza? Arati28 com mais um vídeo pra vocês Agora há pouco finalizou aqui a AQ E mais uma vez tivemos aí como obter o G4 Vamos ver se eu tenho sorte aí nesse G4 e consigo tirar um catalisador bom aqui Vamos lá Qualquer um pra mim seria interessante Mas um catalisador tec seria Tecnológico seria bem interessante Mas não veio, infelizmente Porque não tem nenhum E agora Com esse G4 aqui Devo ter 5 Da classe Científica Eu vou aproveitar E vou subir Só confirmar aqui É isso mesmo Tenho 5 Bom, eu essa semana eu ia subir a magia Porém, tô precisando muito de um campeão Pra missão Ou seja, pra garantir os caminhos na AQ Pra facilitar O DR sempre ajuda Então eu preciso montar uma equipe muito boa Pra AQ E outra equipe Somente pra Pra guerra Então Com isso decidi Subir o DR Exatamente pra Pra garantir essas equipes aí E assim E assim ficar mais Mais fácil De jogar Os eventos Sem muito estresse Ter que aguardar Por exemplo AQ AQ acabar Pra poder Tá pegando lá A minha equipe Da AQ E levando Pra guerra Vamos lá Devo ter bastante ISO De classe Grau 5 Aqui Beleza Beleza E tá aí DR Finalmente R5 Não tem lá Uma Não tem lá Um bom prestígio Mas Pra eventos Ajuda muito Tá aqui Ele está Na Está aqui Com 1K E pouco De força Porque estou Utilizando Lâmina dupla E coragem Líquida Vamos ver Como que ele Vai se sair Vai se sair Bom Como vocês sabem Não está valendo A pena Pra missões Utilizar Lâmina dupla E coragem Líquida Depois A regeneração Não Não dá conta A força de vontade Não dá conta Do Sangramento E Do envenenamento Ao mesmo tempo Porém O DR É o único campeão Que você consegue Administrar legal Nas lutas E com isso Manter o seu HP Sempre Em um ponto Bacana Que dá Pra Pra lutar Então é isso Aí galera Espero que vocês Venham Estar curtindo Esse vídeo Aí E Próximo vídeo De habilidade de campeão Devo estar postando Hoje Ainda Então Até o próximo vídeo Valeu Harate28 Ficando por aqui Tchau Tchau